Como atrair novos clientes e ter o seu negócio de massas frescas com a melhor classificação no iFood? Não basta apenas se cadastrar no iFood, você precisa conhecer alguns passos, saber como o iFood funciona para que você tenha de fato os seus clientes satisfeitos e assim você consiga a nota máxima de classificação na plataforma. Então me acompanhe até o final desse vídeo porque todas as informações que eu trouxe aqui para você hoje vão fazer muita diferença para o seu negócio dentro do aplicativo do iFood, assim como o crescimento das suas vendas de massas frescas. Olá, eu sou a Karina e você está no canal Novos Negócios. Eu acho que você já entendeu que esse vídeo vai te ajudar muito no crescimento do seu negócio. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho preto para que você receba todas as notificações sempre que sair um vídeo novo em primeira mão. E também já deixa aquele like nesse vídeo para ajudar no crescimento do canal e para que ele se espalhe e a gente consiga ajudar o maior número de pessoas possíveis aí no crescimento dos seus negócios. Bom, para que você possa se cadastrar no iFood, nos aplicativos aí da sua cidade, você precisa ter um CNPJ. Isso você consegue de forma bem rápida e bem fácil no mesmo dia se cadastrando através de um MEI, Microempreendedor Individual. Eu já falo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo para que você possa assistir depois e entender um pouquinho melhor como isso funciona, tá bom? Vou deixar também o site aqui embaixo para que você consiga fazer o seu cadastro, tá bom? De Microempreendedor e ter aí o seu CNPJ para que você possa começar de fato um novo negócio com o pé direito, já iniciando aí junto com os grandes dentro de uma plataforma que com certeza vai fazer toda a diferença para o seu negócio, no começo do seu negócio, tá? Eu já falei vários exemplos aqui no canal também de pessoas que depois que entraram para os aplicativos decolaram as suas vendas, tá? Então no começo do seu negócio é muito importante que você entre sim para os aplicativos da sua cidade e hoje nós vamos falar sobre o iFood, tá bom? Feito o seu CNPJ, feito o seu cadastro no iFood, o que você precisa entender é que logo no começo que você se cadastrar, o seu restaurante vai aparecer como novo ali no topo do iFood, tá? Então você vai estar ali em destaque, o que é excelente para que as pessoas possam te conhecer e saibam que você existe, né? Então você deve aproveitar ao máximo essa oportunidade e esse destaque que você irá receber aí do iFood para você divulgar ao máximo o seu negócio. Bom, você já está lá no topo do iFood com toda a visibilidade e esse é o momento perfeito para que você consiga atrair o maior número de clientes possíveis mas clientes satisfeitos. Você precisa entregar para o seu cliente o melhor das suas massas, tá? Você precisa fazer com que ele realmente se surpreenda para que na hora da nota ele te dê uma classificação máxima. O iFood, depois de alguns dias, ele começa a mostrar, a divulgar as suas notas e isso vai influenciar positivamente ou negativamente aí para o seu negócio. Afinal de contas, as pessoas não vão comprar de um restaurante, né? De um negócio que tem classificação baixa. E isso pode fazer com que as pessoas nem queiram conhecer o seu negócio. Então, é muito importante que você saiba fazer as melhores massas, os melhores molhos, tá bom? Dentro aí das massas frescas para que você entregue uma excelente experiência ao seu cliente. Para isso, você deve fazer uma capacitação e estar aí aprendendo com o melhor do mercado, tá? Técnicas que realmente funcionam e que já são campeãs de vendas. Eu vou deixar para você aqui embaixo na descrição desse vídeo também uma capacitação para que você seja o melhor do mercado. Aprenda a precificar, aprenda a fazer os melhores molhos, as melhores massas, tá bom? E também lasanhas, risotos para você ir aumentando o seu negócio conforme ele vai crescendo. Por isso, você precisa ter um produto de qualidade, um atendimento qualificado e embalagens que encantem o seu cliente. E claro, entregue mais do que você prometeu. Entregue para ele aquele mimuzinho que faz toda a diferença. Um bis, um suco a mais, um molho extra para que ele conheça os molhos que você produz. Enfim, use a criatividade e mande algo a mais do que está no pedido. Com certeza, ele vai se sentir muito especial. E o que eu falo muito aqui no canal é que você precisa fazer com que o seu cliente se sinta especial. Porque ele é especial para você. É ele que vai fazer o seu negócio crescer e colocar muito dinheiro no seu bolso. Então, trate cada cliente como se fosse único. Um ponto muito importante aí dentro do iFood é que você utilize o chat de comunicação. Bom, o iFood sim, ele avisa o cliente de que o produto está a caminho. Mas se você utilizar o chat e também avisar o seu cliente que o produto está a caminho e desejar a ele uma excelente experiência, uma excelente refeição, vai fazer com que o seu cliente se sinta especial e se sinta seguro. Porque se acontecer qualquer motivo, qualquer imprevisto que ele queira falar direto com você, ele sabe que ele consegue através desse chat. Você com certeza vai conquistar o seu cliente ainda mais com esse pequeno detalhe que a grande maioria dos empresários não usam. Além de você entregar esse mimo a mais, algo a mais do que está ali no pedido, você deixá-lo confortável, sabendo que ele consegue falar diretamente com você. Tudo isso são diferenciais e ele vai se sentir muito especial. Então, na hora da avaliação, ele vai lembrar desses pequenos detalhes e com certeza vai te dar uma excelente avaliação. E ali mesmo no iFood, você consegue deixar três produtos em destaques. E você pode usar essa oportunidade para fazer as suas promoções e ficar conhecido aí pelos seus clientes. Afinal de contas, você está começando e precisa divulgar ao máximo as suas massas. Outro ponto muito importante aqui que você deve levar em consideração, e que eu falo muito aqui no canal, é que você não cobre frete, tá bom? Isso afasta muitos clientes. A grande maioria das pessoas odeia pagar frete. Então, já calcule o valor da despesa e do frete no próprio alimento, tá bom? Então, isso é muito importante que você aprenda a precificar corretamente as suas massas para que você não tenha prejuízo ao não cobrar o frete. Você vai cobrar ele, mas dentro do preço total, sempre que o cliente veja aquela palavra frete. Isso afasta, sim, muitos clientes. E as suas promoções também precisam ser estratégicas. É claro que você vai precisar fazer aí alguns testes e ver qual estratégia é a melhor para a sua cidade, para o seu estado, aonde você está trabalhando aí com as massas frescas, tá bom? Mas a questão do frete grátis, ela sempre aumenta e muito as vendas. Cuidado com a demora na entrega das suas massas, tá? O prazo máximo, tempo máximo aí de espera é uma hora, mas isso já é estourando, tá bom? 40 minutos seria o ideal. As pessoas estão sempre prontas a estar esperando esse tempo. 40 minutos é super aceitável. Uma hora, tá, tudo bem. Agora, passou disso, com certeza o seu cliente começa a ficar irritado, ele começa a ficar insatisfeito e corre um grande risco de, na hora de dar a sua nota, você ganhar aí uma classificação menor, tá bom? Uma nota baixa. Então, muito cuidado e seja sempre muito bem organizado, para que você consiga entregar o seu alimento, né? As suas massas, tá bom? Dentro aí de, no máximo, uma hora, tá? Mas 40 minutos seria o ideal. Se você já está gostando aí do vídeo, lembre de dar aquele like esperto e também se inscrever aqui no canal, ativar o sininho preto, para você receber sempre as notificações de vídeos novos, tá bom? Para que você esteja, de fato, preparado a estar entregando o melhor para o seu cliente, é muito importante que você tenha uma capacitação, que você se prepare ao máximo, tá? Eu vou deixar para você, então, uma capacitação, a melhor de todas, aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Ela é completa, tá bom? E você vai ter aí um suporte direto com o professor. É muito importante ter esse suporte. Se você quer realmente fazer disso um negócio e ter a sua liberdade financeira, é importante que você leve isso bem a sério e você faça uma capacitação. E nessa capacitação, você não vai aprender apenas massas, tá? Você vai aprender massas frescas, massas congeladas, lasanha, pastéis, tá? E muito mais. Então, dá uma olhadinha ali embaixo e comece o quanto antes a sua capacitação. Eu desejo a você todo sucesso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar muito aí com esse vídeo, que eu fiz com muito carinho para você. Deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau!